A número regimental declara aberta a sétima reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária e de membros das comissões permanentes. Parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do voto, o dia que compreende a discussão, a votação, de parecer e sobre proposições sujeito a apreciação em plenário. Eu viajei louco. Está tudo aberto aqui agora. Eu quero que o regime seja votado amanhã. Eu também. Termina a PLC 38 aqui hoje e vou votar amanhã. Eu também. Primeira fase de discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei 1496-2023, turno único. Institui o plano plurianural de ação governamental para o quadrieno 2004-2007, PPAG. Projeto de lei 1427-2023, turno único. Estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento nas empresas controladas pelo Estado e do exercício financeiro 2024, na qualidade relator da matéria e determina a distribuição em avulso do parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos membros da comissão. Bom dia. Há mais um dia que os servidores, sindicatos, frente em defesa dos serviços públicos, todos estão aqui. Eu pedi, presidente, pela ordem, é só na perspectiva de explicar às pessoas que eu fico me perguntando, deputada Arnaldo, como é que a sociedade acompanha o legislativo? Aqui que decide a vida dela, como é que ela acompanha? Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. Foram chamadas três reuniões, muito próximas umas das outras, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E aí, aqui, o regimento interno prevê que você pode abrir a reunião e suspendê-la. A gente já aprendeu que cada reunião aqui fica por quatro horas, podendo ser prorrogada por mais duas horas, é o tempo máximo de cada reunião de comissão aqui na Assembleia. Então, você pode abrir uma reunião e deixá-la aberta e retomar quando oportuno, quando tiver entendimentos. E aí, é o que está acontecendo aqui agora. Primeira reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convocada para as 10h30 da manhã, está com o projeto de lei complementar 35 na pauta, que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que é sob imunidade tributária da contribuição previdenciária para quem está com doença incapacitante. Nós tivemos a reforma da Previdência em 2020, nós estamos em 2023, o governador é lento para algumas coisas, três anos para regulamentar um dispositivo depois da reforma da Previdência que aconteceu aqui no Estado. E a reforma nacional, federal, também aconteceu em 2020. Esse projeto de lei é importante porque vários servidores que estão com doença incapacitante estão prejudicados pela ausência de regulamentação. E nesse projeto de lei complementar, em especial, resultado de um diálogo nosso com o líder do governo aqui na Assembleia, deputado João Magalhães, porque nós apresentaríamos uma emenda sobre isso e o entendimento nosso foi que o governo encaminharia a proposição, nesse projeto de lei complementar estará sendo resolvida uma situação dos adoecidos da Lei 100. Ainda temos colegas que estão afastados de licença médica, que não foram aposentados, acho que só Deus explica como é que uma pessoa está desde 2010, 2011, 2012 doente e o Estado não a aposenta, mas essas pessoas estão adoecidas e o Sindicato já havia conquistado o vínculo dessas pessoas com o Estado enquanto estiverem na condição de adoecidas. Então, nós temos a continuidade da situação de adoecimento das pessoas, mas o vínculo delas tem prazo determinado. Venceria agora, 31 de dezembro de 2023. Então, uma emenda do governo está garantindo a continuidade do vínculo das pessoas enquanto estiverem adoecidas até 2026. Então, essa emenda para a gente da educação é uma emenda importante, porque vai preservar as pessoas que continuam doentes e que o Estado se recusa a aposentá-las depois de tanto tempo. Mas essa reunião está suspensa, ainda terá a votação desse parecer. Depois foi aberta a reunião às 10h35. O governador está feliz da vida. Vocês já viram todas as falas dele hoje de manhã? Pois é, o governador está feliz. A felicidade do governador quer dizer a infelicidade da maioria da população mineira, porque está na pauta o projeto de lei complementar 38, que já está na reta final desta comissão, que é a última, e, portanto, quando terminar, fica pronto para o plenário. Eu sou da opinião que tem que pôr no plenário amanhã. E eu sou da opinião que a gente tem que botar o regime de recuperação fiscal amanhã. Nós já debatemos tudo, não já não? Nós já fizemos audiência, todo mundo já sabe o plano de recuperação fiscal, todo mundo já sabe as consequências para a população, todo mundo já sabe que tem alternativa, que o governo do Estado deveria estar investindo na alternativa, mas ele não quer investir na alternativa porque ele quer o regime de recuperação fiscal, quer acabar com a rede FEMIG, quer colocar o ensino médio para OSs administrarem. Então, eu acho que está na hora de a gente votar, não está, não. A sociedade já entendeu o que é o regime, já entendeu que tem alternativa, já está aqui acompanhando há quanto tempo vocês estão aqui todos os dias. Então, acho que amanhã poderia já ir para a pauta, amanhã é uma quinta-feira, pode ser chamada reuniões extraordinárias, além da própria reunião ordinária, o governo colocando os seus deputados dentro do plenário, a gente vota esse regime amanhã, em primeiro turno. Eu acho que nós já estamos em condições maduras para a votação do regime de recuperação fiscal. Eu vou estar aqui amanhã, espero que seja convocado uma extraordinária, para a gente já votar esse trem amanhã de manhã mesmo. Nós já sabemos a consequência, já sabemos o que vai acontecer, já sabemos o que o governador quer, já sabemos o que poderia ter alternativa. Mas aqui na Assembleia optou-se, a maioria optou, por avançar com o regime. Então, a Assembleia está dando qual o recadinho para a sociedade? A gente também quer o regime, então vamos votar. Vamos votar o regime. Amanhã, 10 horas, 9 horas, não sei que horas vai ser convocado. Vamos ficar atentos aí no site da Assembleia. E depois, a última reunião que foi aberta, que é essa que eu estou falando, é onde está na pauta o projeto de lei do orçamento para 2024 e o plano plurianual de ação governamental. Aí o presidente, nós sabemos que a distribuição em avulso significa que ele disponibilizou o parecer sobre o projeto do governo e emendas e não será votado nesta reunião. Aí o presidente vai ver quando ele vai chamar uma nova reunião para a votação do orçamento e do plano plurianual de ação governamental, que vai determinar as ações do governo para os próximos quatro anos. Então, essa foi a dinâmica que nós vimos aqui até o momento com essas pautas que estão colocadas. Obrigada, presidente. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião a ser realizada às 17 horas de hoje, com a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 1496-2023 e 1496-2023. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.